Alô, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos iniciando hoje, nesta quinta-feira, um novo espaço direto aqui do Vaticano para todo o Brasil e os países lusófonos. É um espaço em que nós vamos conversar sobre as atividades do Santo Padre, sobre a Semana do Papa, mas também com hóspedes, com pessoas que vêm nos contar um pouquinho das suas realidades, dos seus afazeres, mas também da contribuição que dão para a Igreja. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos, que a partir deste momento estarão através das nossas redes sociais coligados conosco. Quero abraçar todos vocês e a presença deste primeiro encontro é com o professor Wanderlei Baniato, da Academia de Ciências aqui do Vaticano, ele é de São Carlos, São Paulo. Professor Wanderlei, que alegria tê-lo conosco. Mais uma vez, bem-vindo, a casa é sua. Eu é que agradeço e você sabe, toda vez que eu estou aqui em Roma, nas atividades da Academia do Vaticano, eu faço questão de visitá-los, porque eu acredito muito nessa penetração que tem a rádio. É um instrumento extremamente importante para que a gente possa levar a todos um pouco das maravilhas que a gente vive aqui e um pouco do esforço que todos estamos fazendo para ter um mundo cada vez melhor para todo mundo, inclusive todos que falam a língua portuguesa, né? É isso, ou mais de 250 milhões de pessoas no mundo inteiro. Exatamente. Então, para esses todos, nós estamos aqui agora, nesse bate-papo, para conversar um pouco sobre a Academia. Bom, começando, professor Wanderlei. Academia de Ciências do Vaticano. Por que o Vaticano tem que ter uma Academia de Ciências? E o que é essa Academia? Bom, a Academia de Ciências do Vaticano, deixa eu dizer para você que a Igreja Católica é a única que tem uma Academia de Ciências. Porque, na verdade, a Igreja Católica, ela sempre teve, em seus alicerces, um pouco da ciência. Ela sempre baseou-se em cientistas, como no caso de Aristóteles e outros, para poder fazer suas bases. E Galileu Galilei, que era uma pessoa muito próxima da Igreja na época dele, século, estamos falando aqui no século XVI, XVII, né? Ele, junto com o Papa na época, formaram a Academia. É a Academia mais velha que tem. E para que ela serve? Ela serve para trazer um pouco dos conceitos científicos para a Santa Igreja Católica, para que ela entenda o contexto e a evolução da humanidade. E isso tem ajudado muito, porque todos nós sabemos que a mente, a reflexão, o intelecto, é a melhor dádiva que nós temos. E só ela, e só através disso, é que nós somos capazes de promover o avanço e a solução dos problemas da humanidade. E a Igreja abraça isso. A Igreja entende que abraçar a fé não tira a obrigação que nós temos com a sociedade. Nós temos que trabalhar duro, mesmo abraçando a fé, para que as soluções venham. E a ciência é um veículo extremamente importante nessa direção. Então, a Igreja Católica, ao longo de muitos séculos, tem conversado com os cientistas e tem procurado tirar da ciência o melhor proveito para a solução, para uma humanidade melhor. Portanto, fé e razão podem caminhar juntos. Eu acredito que elas são complementares, né? A ciência lida com leis da matéria. Nós não temos leis para o espírito. Isso é uma dimensão que religião, que fé, é que nos fornece. Não há dúvida que o homem precisa, um pouco além da razão, para ter uma vida digna, para viver em sociedade. As leis da física não nos ensinam como lidar com os vizinhos, como lidar com a sociedade, como lidar com as mulheres, como lidar com as crianças, como lidar entre homens, para que a sociedade seja cada vez melhor. Essa dimensão faz parte um pouco da espiritualidade. Então, não é verdade que um cientista tem que ser ateu, o agnóstico? Olha, não é verdade que ninguém tem que ser qualquer coisa. A religião é uma opção pessoal, é algo que cada um tem ou não tem. Eu conheço muitas pessoas que não são religiosos de boca, mas são religiosos de ato. O que eu acho muito mais importante, né? Os atos é que, de alguma maneira, mostram o que a pessoa é. Então, não há conflito, nunca houve e não haverá. Agora, há conflito na mente confusa de algumas pessoas que realmente acham que isso não é condizente. Agora, o conceito básico do viver bem, do viver comum, isso não pode ser errado. Não tem como estar errado. Então, eu acho que não há conflito, não. Professor, esse o senhor está esses dias aqui em Roma. Primeiramente, tivemos alguns encontros já no dia de ontem e depois teremos plenário, enfim, outros encontros nos próximos dias. Começamos com o que ocorreu no dia de ontem. Bom, ontem foi o encontro do Conselho da Academia. O Conselho é composto pelo chanceler e seis membros, inclusive dos membros dos quais temos dois prêmios Nobel, o professor Teddy Henshaw, o professor Arbor e o presidente da Academia, o Von Braun. E o que nós discutimos é os passos todos que a Academia dará ao longo do ano de 2020. Então, nós discutimos como vai ser a nova plenária, qual é o tema, o que vamos abordar, qual é o aprocho que a Academia tem que dar a algumas demandas do próprio Papa. Discutimos novos membros para a Academia e discutimos como vamos conduzir determinados workshops que vão contribuir com a sociedade. Porque a Academia quer criar um fórum que discuta de uma forma científica aquilo que pode ajudar a humanidade. Essa não é uma academia para discutir somente as novas teorias, os novos conceitos. Essa é uma academia que conjuga cientistas de todas as áreas para poder dar um apoio, para poder trazer para a sociedade cristã ou não uma opinião séria sobre temas que são relevantes e que a igreja se preocupa, principalmente meio ambiente, principalmente alimentação, principalmente energia, principalmente inclusão digital e outras mais que vão ser abordadas. A plenária de 2020, que vai acontecer na segunda semana de outubro de 2020, nós estaremos abordando a educação em ciência como elemento para a integração social. Nós não podemos continuar achando que só provendo as necessidades básicas para uma sociedade, ela é capaz de se recuperar. É necessário dar condições para ela crescer. E a educação básica em ciência é fundamental. Juventudes que têm uma educação básica em ciência, elas acabam achando solução para os seus problemas. E é isso que a academia vai se prestar a discutir na próxima reunião plenária. E, além disso, nós vamos incluir a dimensão espiritual na ciência. Quer dizer, o que espiritualidade faz para o bem-estar da sociedade? É hora de discutir do ponto de vista da opinião de cientistas, filósofos e da própria igreja. Porque eu acho que não há conflito se tudo for bem discutido. A questão da religiosidade é cada vez mais presente na vida das pessoas, sem ligar com a questão da religião. Mas esse processo, essa sede de ter um ser supremo que governa, que nos orienta, eu creio que vai além simplesmente do fato de ser religião, de ser católica, ser budista, ser muçulmano. Enfim, a sede que as pessoas têm da espiritualidade, dessa busca interior. Nós falamos sempre da paz e da serenidade. Não tem dúvida. Nós, como vivemos em sociedade, temos que ter um norte. Não dá para você viver bem em sociedade sem olhar para um único ponto. E nesse tipo de conceito, essa consciência coletiva, que é o nosso ser supremo, é extremamente importante. Isso não é só na sociedade atual. Se você pegar tribos isoladas, que nunca tiveram contato com a nossa sociedade, eles têm alguma coisa que é o norte para eles. Seja um pedaço de pau, qualquer, não sei. Mas eles têm. É uma necessidade do ser humano e, aparentemente, vai até além do ser humano, viu? Se você pegar determinadas organizações sociais de animais, eles têm também um papel muito importante nessa organização. Nós temos um norte, que é Jesus Cristo, portanto, podemos colaborar com que cada um tenha também o seu norte. Obviamente. Nós queremos que todo mundo tenha o seu norte. Nós acreditamos no norte verdadeiro e seguimos, porque eu nunca vi uma palavra de Jesus Cristo que estigou qualquer conflito. As palavras desse nosso Jesus, ele sempre foi no sentido de fazer as pessoas viverem bem em sociedade. Isso não pode ser algo que não é verdadeiro, não pode ser algo que tem que ser desprezado. Então, tudo que é para o bem tem que ser muito bem acolhido e a Igreja Católica tem feito isso. Nos próximos dias, o senhor também tem, na próxima semana, novos encontros? É, nós vamos ter um encontro sobre desperdício de alimento. Você sabe que nós estamos vivendo um momento muito complicado. Nós estamos produzindo cada vez mais alimento, mas, paradoxalmente, ele não chega às pessoas. 35% do alimento produzido é desperdiçado, seja no transporte, seja no armazenamento, seja de outras formas. Isso tem que, de alguma maneira, ser contornado, porque isso poderia baratear o alimento, poderia ser disponibilizado de forma mais ampla. Então, a academia colocou junto autoridades do mundo todo, cientistas da própria academia, para discutir o seguinte, a ciência pode fazer alguma coisa? A tecnologia pode fazer alguma coisa? Ou só é uma questão de logística? Eu já vou te dar a resposta. Não é só uma questão de logística. Não é só uma questão de transportar de forma melhor os alimentos e distribuí-los. É uma questão de incorporar um pouquinho de tecnologia. Porque hoje você tem que produzir uma banana em Costa Rica e levar ela para a América do Norte. Então, não é só uma questão de logística. A tecnologia tem que estar presente para que minimize os gastos. E, obviamente, eu estarei presente e vou até apresentar um trabalho mostrando que nós podemos, sim, utilizar a tecnologia para contribuir para a diminuição da quantidade de bactérias, micro-organismos no alimento. Então, é um encontro que se preocupa com um elemento essencial da sociedade, que é a alimentação. O senhor está dizendo que nós produzimos mais alimentos, mas nós temos ainda, segundo dados da Falco, quase um bilhão de pessoas que vão dormir todas as noites com fome. Então, isso é algo... É um paradoxo. É um paradoxo. E a questão é o seguinte. A tecnologia tem que estar no campo e de forma sustentável, não é? Tem que preservar o ambiente. A tecnologia tem que estar na hora de embalar, na hora de distribuir. E a ciência tem muito a ajudar para isso. Além do que, os alimentos hoje já são alimentos espertos. Você pode ter alimentação balanceada, pode, de alguma maneira, promover melhor as pessoas, dando a elas a alimentação correta. E isso é uma preocupação da academia. Eu acho que eu gostei muito do workshop, o tema, porque a ciência tem muito a dizer nesse tema, não é? A gente produz alimentos melhores, produz tudo isso. E hoje, podemos até fazer propostas de que é possível, sim, fazer tudo isso ainda gastando menos. Se a gente, de alguma maneira, desperdiçar menos também. Então, esse vai ser o tema que vai ser abordado com autoridades mundiais da área da saúde, na área da alimentação. E eu espero que tenha um impacto positivo essa discussão que nós vamos ter na segunda e terça-feira, aqui na Academia do Vaticano. Produção, conservação, mas, ao mesmo tempo, desperdício que gera fome. Exatamente. Nós temos que tirar essa última parte do desperdício. Temos que criar formas de conscientização do desperdício a nível pessoal. Mas o maior desperdício, ele não é a nível pessoal. É a nível de transporte, de armazenamento. Não é? Esse é grande. Aí a ciência pode ajudar. A ciência ajuda muito nisso. Hoje, você tem grandes empresas e nós temos que, de alguma maneira, fazer isso chegar nos pequenos produtores. Porque produção de alimento ainda é uma distribuição de tamanhos. Você tem desde os grandes até os pequenos. Em qualquer nível, em qualquer nível, em qualquer país, não é? Então, eu acho que vai se gerar um documento que vai ser importante no sentido de diminuir o desperdício que nós temos hoje de alimento no mundo todo. O senhor tem alguma fórmula, uma equação para tirar essa última parte? Olha, a tecnologia evoluiu, de tal maneira que hoje a forma de embalar um alimento pode ser feita de tal maneira a preservá-lo para que ele não deteriore. Hoje, você pode usar ultravioleta, ozônio, ação fotodinâmica, sem ter que poluir com produtos químicos os alimentos, que já está no seu limite. E nós também estamos no limite de tolerância da quantidade de produtos químicos que vêm com os alimentos, né? Então, há sim, a ciência tem evoluído muito, a física contribui muito para isso, é por isso que eu estou aqui. E a química, a engenharia de alimentos, hoje, tem se preocupado muito com isso e com o aumento do valor nutritivo dos alimentos. E, então, é um contexto que envolve vários aspectos e que vai tornar melhor usável toda a produção de alimento do mundo, a gente espera. Bom, gostaria que o senhor nos comentasse um pouquinho também, nós acabamos de concluir, no final do mês de outubro, o sínodo dedicado à região pan-amazônica. Nós temos o Brasil, mais de 50% do Brasil é a Amazônia. Criou-se tanta polêmica em torno do sínodo, tantas afirmações, tantas indagações. E agora esperamos um documento final do Santo Padre, como ele disse, talvez antes do Natal ele vai nos presentear com esse documento. O senhor estava lá no Brasil, teve uma ideia um pouquinho desse sínodo e também de que o senhor espera de toda essa reflexão? Olha, todo mundo, eu acho que tem uma frase que é importantíssima para os cristãos, especial para os católicos. Abraçar a fé não lhe tira a responsabilidade com todos, não lhe tira a responsabilidade da batalha diária para uma vida melhor dia a dia. Então, o Papa abraça a fé e está preocupado com um tema extremamente importante, que é a Amazônia. Nenhum brasileiro dorme tranquilo se ele souber que uma coisa tão preciosa como esse bem natural que nós temos está correndo risco. Então, o sínodo veio para alertar algumas coisas, do ponto de vista de que essa frase que eu falei, nós temos que ter, sim, responsabilidades. Todos têm que ter responsabilidades com aquilo que está ao nosso redor. E a Amazônia tem que ser olhada do ponto de vista humano. Nós temos que olhar do ponto de vista econômico, mas jamais esquecer de olhar a Amazônia do ponto de vista da humanidade ou, eu diria, da vida no planeta de um modo geral. Então, eu acho que foi muito útil. Há mal entendidos porque as pessoas querem defender um ponto de vista econômico da Amazônia, que é um aspecto importante. Mas antes do econômico vem a parte da essência da Amazônia. Todo mundo sabe que, para ter saúde, você desembolsa o que for necessário. Você compromete a sua economia para ter saúde. Pois essa analogia se aplica à Amazônia. Nós temos que comprometer tudo o que for necessário para que nós, principalmente brasileiros, abraçamos com responsabilidade aquilo que é a Amazônia, para nós primeiro e para o mundo de um modo geral. Nós não podemos ter irresponsabilidades em fazer analogias falsas ou colocar situações que não se sustentam. É uma preocupação de todos, não só a Amazônia, como o meio ambiente mundial. Mas, para nós brasileiros, obviamente, a Amazônia é um elemento essencial. Nós temos outro problema no Brasil, que é esse derrame de óleo na costa brasileira, que é outro problema extremamente importante. A Amazônia é importante. O oceano é ainda muito mais. Sem o oceano, nós vamos todos perecer de outras formas. Então, você vê, nós temos que nos preocupar com tudo isso. E o brasileiro está sendo eleito pela humanidade, autoridade para cuidar da Amazônia. Eu sei que a Amazônia é nossa, está no nosso território, mas a nossa obrigação é cuidar cada vez melhor, com carinho e com o cuidado necessário, para que a gente não tenha um desastre na nossa própria casa. E a nossa casa destruída, nós vamos ter consequência para todo mundo. Então, eu acho que foi um momento correto, só que eu acho que foi um pouco atropelado. As pessoas têm que refletir. Não existe solução sem momentos de sossego, momentos de silêncio. A gente teria que ter tido um encontro, ido para casa, fazer uma boa reflexão, para depois vir com as opiniões formadas. Isso eu acho que virá agora. Então, eu acho que o sino vai ser um progresso no trazer responsabilidade que é necessário para todos os cidadãos do mundo, inclusive os brasileiros. O senhor tocou no assunto importante, que é a questão dos mares, que estão agora nessa poluição através do petróleo. E muitas vezes nós direcionamos a nossa atenção só para um ângulo, vamos dizer assim, da nossa terra, do nosso território, esquecemos os demais e todos estão interligados. E dentro de todo esse ambiente, o meio ambiente, está o homem, que é aquele que padece também e aquele que muitas vezes é o carrasco desta criação. É, não tem dúvida. Nós temos um sistema que é um sistema completo. A gente costuma falar do ciclo virtuoso do planeta, né? Nós não podemos criar círculos viciosos e destrutivos. O homem já vem destruindo muita coisa aqui nesse planeta. Ninguém pode questionar que nós estamos tendo doenças, elas estão voltando pela nossa própria negligência. Nós estamos tendo problemas respiratórios devido a uma poluição excessiva. Tudo isso, o homem, independente de ser cientista, político, tem que ter consciência das coisas. Bom senso. Bom senso. E tratar o problema como é, né? O Brasil tem autonomia, sim. Nós queremos preservar, queremos ser um grande país. Queremos continuar sendo o país que todos nós temos na nossa mente. Mas, para isso, é necessário ter um pouco de responsabilidade em vários aspectos, eu acho. E eu não tenho dúvida que o brasileiro, a cada dia que passa, é um cidadão melhor para o mundo. E vamos ser, sem dúvida, um ponto de referência para o mundo todo. Já somos, produzimos mais de 26% de todos os grãos consumidos no mundo. Nós temos a responsabilidade de alimentar o mundo. Essa é a responsabilidade do brasileiro. Mas temos que também olhar essa porção de terra, que é um legado importante, com um balanço muito tênue, e nós não podemos desbalancear e tudo isso. Mas eu acredito no brasileiro, acredito nesse movimento mundial. E o brasileiro inteligente que é, vai dar a volta por cima e vai mostrar que nós somos, sim, referência para o mundo. O senhor é um homem de esperança. Muita. Professora Vanderlei Vaniato, obrigado pela sua presença conosco, nos dar um pouquinho também da sua sabedoria, nos fazendo refletir também esses vários aspectos que dizem respeito ao nosso dia a dia. A Amazônia, que está lá nesse momento no Rio Grande do Sul, pode dizer, mas estão falando da Amazônia, interessa pouco ou nada para mim. Eu acho que é o momento da gente inverter. A Amazônia também está dentro de casa, das nossas ações, daquilo que o senhor falava também, dos nossos estilos de vida. Precisamos também cuidar daquilo que o senhor nos disse, desse grande dom que nós recebemos. O senhor falava quando falava que nós alimentamos o planeta. Eu acho que isso realmente é um privilégio, realmente. É como a mãe que dá de comer a seu filho. Exatamente. Nós temos que entender que o Brasil vai além do seu território. O Brasil, não tem dúvida, que é um país que vai ser responsável pela água e pela alimentação desse planeta. Esse é o futuro que nos reserva. E temos que abraçar isso com responsabilidade, sim. Professor Vanderlei, obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom trabalho nos próximos dias, né? Esperamos o senhor aqui. Absolutamente. A casa é sua, a cadeira é sua, né? O senhor já tem cadeira cativa aqui. Eu que agradeço e quero parabenizá-los por esse trabalho fantástico que vocês fazem em divulgar a palavra aqui do Vaticano, do Papa, que é uma pessoa singular, né? É um Papa singular. É um Papa nosso. É um Papa preocupado com o ser humano. E as palavras dele indicam isso. Vamos ajudá-lo. Nós queremos, de fato, fazer com que todo mundo que está se esforçando para uma vida melhor tenha o nosso braço estendido. E tenho certeza que a rádio vem divulgando isso de uma forma ímpar. Parabéns a todos vocês da Rádio Vaticano. Obrigado, professor Wanderlei. Um abraço especial a vocês que estiveram conosco. A partir de lá nós temos Adriano Vitale, temos Bianca Fracalvieira. Obrigado, Bianca. Obrigado a vocês que, a partir de hoje, tem esse novo espaço para que a gente possa se comunicar aqui da capital, da catolicidade, fazendo essa ponte, né? Sem muros. Fazemos essa ponte para que a gente possa interligar, né? E conectar. Estamos vivendo num mundo conectado. Obrigado mais uma vez a vocês. Uma grande semana, um retinho de semana ainda. Na próxima quinta-feira a gente estará de volta contando para vocês outros detalhes diretamente aqui do Vaticano. Um abraço. Obrigado mais uma vez, professor Wanderlei. Levo o nosso abraço ao nosso Dom Paulo, ok? Que é o Bispo de São Carlos. aos nossos amigos e a todos vocês que estiveram conosco através das redes sociais. Uma boa quinta-feira e até a próxima semana. E aí Obrigado.